O que que passou na cabeça dele depois que ele saiu, Gustavo? Ele tá ao vivo? Tá! Ah, mentira! Olha lá, ele tá comemorando! Eu não acredito! Você tá comemorando que eu saí? Você saiu primeiro! Gustavo! Olha só o que você falou comigo aí, ali! O que vai se passar na atenção depois dele? Você não tem que comemorar! Não, tô brincando. Gustavo! Gente, Gustavo é afrontoso! Não! Olha só! Ele tem um milho de respeito pelo momento do participante, né? Não, imagina! Achou que eles iam chamar o Vini, né, Eli? Imagina, imagina!